Música Nesta quarta-feira viemos para a praia de Itaipuassu em Maricá, onde o Corpo de Bombeiros realiza o projeto Botinho. Crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos podem participar do evento que começou no dia 14 de janeiro e vai até o dia 25. Quem vai explicar para a gente qual o objetivo e como funciona o projeto é o Tenente Nascimento. O principal foco do projeto Botinho é a promoção da cultura de prevenção a afogamento e acidente marítimo. A gente quer que essas crianças e os pais dessas crianças sejam disseminadores da prevenção. O número de afogamentos vem aumentando e através das atividades nossas orientadas aqui e atividades lúdicas, elas passam a ter mais conhecimento dos perigos da praia e passam a nos ajudar a prevenir os afogamentos no dia a dia. Em Maricá, o projeto acontece nas praias de Ponta Negra e Itaipuassu. Essa última conta com 170 participantes. Os alunos são divididos em três turmas. Golfinho, de 7 a 10 anos. Mobdique, de 11 a 14. E Tubarão, de 15 a 17. As atividades acontecem de segunda a sexta-feira, das 8 às 11 horas da manhã. Os alunos se divertem bastante no projeto e as mães mais ainda. Todo ano ela quer fazer, ela gostou muito, ela já chega, pede. E mais incrível também é que ela já está orientando gente aqui na praia. Ela passa aqui, ela fala, olha mãe, está ali, a pessoa está na vala, olha só, não pode ficar ali, ali está puxando, a água ali puxa. Ela já chegou a chegar na beira da praia e falar para a pessoa, olha, não entra aí não, que aí é perigoso. Realmente é um projeto importante, não só para você estar aqui se divertindo, passando tempo, mas porque você leva daqui, você leva conhecimento, você leva coisas importantes que você pode, numa situação de emergência, se defender do mar. Legenda por Sônia Ruberti